Esse é o mais novo lançamento da Xiaomi que veio trazendo uma configuração muito boa e um processador bem interessante para a sua faixa de preço. Esse é o Poco AX6 e nesse vídeo você vai conferir uma handcam completa desse aparelho rodando Free Fire no Ultra com tudo ativado. Então vamos lá para essa handcam que é isso cara, tá muito diferenciada, só bora para o vídeo. Eu já começo dando destaque para o seu processador Snapdragon 7S geração 2, que é um processador intermediário avançado muito bom. Ele foi lançado há poucos meses e é direcionado para aparelhos robustos mais acessíveis como o Poco AX6. E levando em consideração que o preço desse aparelho já se encontra abaixo dos R$ 2.000, é muito bom vir com esse processador, é um baita custo-benefício. E abaixo dos R$ 2.000, esse processador é o melhor ou um dos melhores que você vai encontrar, você vai conseguir rodar tudo muito bem. E já era esperado, né, como dá para perceber aí, é estar rodando Free Fire bem liso sem apresentar nenhum travamento, pelo menos até agora. Então vamos conferir até o final, mas como eu falei, já é esperado aí um bom processamento desse aparelho. Na questão da GPU, temos a Adreno 710, que é uma GPU muito boa para processar os gráficos. E esse Poco AX6 do vídeo é a versão com 8 GB de RAM e 2.5.5 de armazenamento interno. Uma configuração muito boa porque 8 GB de RAM vai garantir um desempenho bem satisfatório no multitarefa. E com seus 2.5.5 de armazenamento interno, para a maioria das pessoas vai ser bem tranquilo. E ainda falando sobre a questão da memória RAM, obviamente também nesse aparelho temos a opção de memória RAM virtual. E vejam só, dá para você acrescentar 4, 6 ou até 8 GB de RAM virtual. Com relação à tela, eu já adianto que temos aqui um display muito bom, um dos melhores para a sua faixa de preço. É uma tela para ninguém colocar defeito. E na real, é uma tela muito boa mesmo. Ela possui 6.67 polegadas, a resolução é bem alta do tipo AMOLED, 120 Hz e com proteção Gorilla Glass Victus. Então, além de ter uma qualidade muito boa, é bem resistente e também tem a questão da Sense. Que dá para perceber aí que a Sense desse aparelho é diferenciada e é bem leve. Não só para fazer aquela movimentação diferenciada, mas também para dar muitos capas, muitos vermelhos. Essa Sense aqui está especial. E se você está querendo toda a Sense desse vídeo, aguarde aí que daqui a pouco eu passo. E claro, esse vídeo já está merecendo o seu like e também a sua inscrição, né? Então, já dê seu like porque é de graça e também se você ainda não for inscrito, se inscreva. Porque além de ser de graça, você já fica muito bem informado e já me ajuda muito a bater essa meta de 100K aqui no YouTube. Falta pouco e eu conto com sua ajuda. E além da tela do Poco AX6 ser excelente, o áudio dele também não decepciona. Temos aqui, como já era esperado, o som estéreo com tecnologia Dolby Atmos. Então, com isso, temos aqui um som envolvente, imersivo e principalmente para jogar e para consumir qualquer conteúdo, a experiência é muito top. E para quem prefere usar o aparelho com aquele velho fone de ouvido com fio, pode ficar tranquilo que ele vem com a entrada padrão. Então, você não vai precisar comprar um adaptador. E só lembrando, se você estiver interessado em comprar o Poco AX6, eu vou deixar links confiáveis aqui na descrição para você comprar ele, tanto com a Amazon ou também com o Mercado Livre. É muito seguro, envia para todo o Brasil e dá para parcelar sem juros no cartão. Recomendo muito você passar aqui na descrição e conferir. Com relação ao modo gamer do Poco AX6, temos aí o Game Turbo, que é um dos modos gamer de aparelho celular mais completos que eu já testei. E no Poco AX6, ele tem todas as opções disponíveis, porque dependendo aí se o aparelho for um intermediário mais fraco, algumas opções não vão estar disponíveis. Porém, no Poco AX6, ele é bem completo. Vejam só, temos aí uma interface bem intuitiva. Na lateral esquerda, temos aí vários aplicativos que você pode estar sobrepondo em cima do jogo, é bem interessante. Também dá para você limpar a memória, acelerar o desempenho do aparelho. Porém, nesses testes, essa opção estava desativada, porque não precisa, né? Se você quiser mais desempenho aí, se o jogo for mais pesado e você quiser mais processamento, é só ativar essa opção. Porém, mesmo rodando Free Fire e no Ultra com tudo ativado, não foi preciso ativar essa configuração. Também temos aí o modo não perturbe, captura de tela, gravar a tela, inclusive essa daí é a qualidade. Estamos gravando a tela aí agora, vejam só, a qualidade é muito boa. Para fazer gameplay, tutoriais, é bem legal. Temos aí essa opção que altera o gráfico do jogo, você pode deixar mais saturado, brilhante ou os dois juntos. Logo abaixo, nós temos aí essa opção de alterador de voz, que é bem interessante e muitas pessoas gostam, tanto para jogar Duo ou Squad. Indo agora nessa opção de configurações, vamos lá conferir as configurações adicionais desse aparelho. E nessa primeira opção de controles de toque, dá para perceber que é bem completa, você pode personalizar ou colocar no modo Pro ou no modo clássico. Isso com certeza é bem interessante e faz uma boa diferença. Logo abaixo, temos aí a área resistente a toques e por último nós temos os visuais aprimorados. Outra opção bem legal e deixa os detalhes no jogo bem mais interessantes. Você pode colocar em original, moderado, forte ou extremo. Então é principalmente nessa parte que você percebe que o Game Turbo do Poco AX6 é mais completo do que outros aparelhos aí da Xiaomi. E com tantas configurações para você estar personalizando, com certeza melhora muito a experiência no jogo. Outro ponto muito importante e fundamental é a questão da bateria. E nesse aparelho você vai encontrar uma de 5.100 mAh. Uma quantidade muito boa, sem nenhuma dúvida você vai ter uma autonomia excelente com esse aparelho. Para você ter uma noção, eu fiz um teste aqui e se liga só no resultado. Começamos o teste às 14 horas e 34 minutos e a bateria estava em 77%. E terminou às 15 horas e 46 minutos e a bateria foi para 54%. Com isso, em 1 hora e 12 minutos o aparelho descarregou 23% da bateria, rodando o Free Fire e no Ultra com tudo ativado. É uma autonomia muito boa e quando o Poco AX6 descarregar, você pode contar com um carregador que já vem na caixa e carrega muito rápido, porque é de 67 watts. E com certeza, para a faixa de preço desse aparelho, esse carregador é um dos seus principais diferenciais. É muito bom. Com relação à temperatura do aparelho enquanto estava rodando o Free Fire, foi bem de boa. Ele não esquentou muito. E principalmente para quem estava esperando, agora sim vou passar toda a sense desse vídeo. Vamos lá! Geral 91. Ponto vermelho 80, 2x100, 4x93, a WM6, olhadinha 30 e a DPI 670. Então, se você está pensando em pegar esse aparelho ou já tem ele, meu amigo, testa essa sense aí, porque está muito braba. Ah, só lembrando que além de tudo, o Poco AX6 já tem conexão 5G, que é uma coisa muito boa, né? Você já comprar um aparelho que já tem essa tecnologia. Com relação ao sistema do aparelho do vídeo, ele se encontra no Android 13 e na MIUI 14.0.6, mas pode aguardar que logo mais vai chegar aí outras atualizações. É, meus amigos, o Poco AX6 é um aparelho bem interessante. E nos dias atuais ele está se tornando um custo-benefício aí quase imbatível. O preço dele já está diminuindo bastante, o que faz dele um custo-benefício incrível. Esse mesmo do vídeo eu comprei por R$ 1.800, o que atualmente é difícil achar um aparelho nesse valor com toda essa configuração que o Poco AX6 tem. Ele realmente tem uma configuração bem consistente, como vimos aí o desempenho é muito bom, rodou o Free Fire no Ultra com tudo ativado muito bem. E não é só o FF, mas também você vai conseguir rodar tudo com uma boa qualidade. Tela incrível com uma boa sense, áudio estéreo, carregamento muito rápido, bateria que tem uma duração boa, então é uma configuração bem interessante para essa faixa de preço. E com tudo isso ele vale muito a pena nos dias atuais e tem tudo para ser um sucesso. E só lembrando, se você estiver interessado em comprar o Poco AX6, eu vou deixar links confiáveis aqui na descrição para você comprar ele tanto com a Amazon ou também com o Mercado Livre. É muito seguro, envia para todo o Brasil e dá para parcelar sem juros no cartão. Recomendo muito você passar aqui na descrição e conferir. E eu vou deixar nesse cardzinho aí em cima e na tela final desse vídeo o unboxing desse aparelho que está muito completo e eu recomendaria muito você assistir. Lá eu mostro vários detalhes que eu não falei aqui nessa Handicam. E eu já lhe convido novamente a deixar seu like nesse vídeo e também se você ainda não for inscrito, meu amigo, não perde tempo e já se inscreva. Porque além de você ficar muito bem informado, já me ajuda muito a bater essa meta de 100K aqui no YouTube. Meu amigo, falta pouco e eu conto muito com a sua ajuda. Espero que eu tenha esclarecido várias dúvidas sobre o Poco AX6 e se restou qualquer dúvida, já sabe, né? Desce aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para lhe responder. Deixo você agora com o unboxing desse aparelho que eu recomendaria muito você assistir. Valeu e até lá! Fui!